Cachorro do inferno? Ah, tem... No final do mapa aqui tem arame farpado, ok. Ai, caraca! Fala galera, medonha! Bem-vindos ao Wiki, um jogo de terror indie que vocês pediram demais aqui no canal. Eu espero que não tenha muito jumpscare, sabe que eu não gosto, que eu passo muito mal. Mas vamos lá e vamos conhecer o jogo. Lembrando pessoal, se você quiser um segundo vídeo, que tiver curiosidade pra ver como é que termina, vai deixando o like. Se você não gostar, acha que foi divertido só um vídeo, deixa o dislike pra eu saber se a gente continua por esse vídeo, por esse jogo, ou se a gente segue adiante. Vamos lá! Tá, somzinho de vento. Passos. Sim, eu ouvi a história. Ah, eu ouvi a história, tá tudo em inglês, mas vamos lá. É verdade, muito tempo atrás uma casa foi queimada. Os pais morreram queimados, mas as crianças sumiram. Não se preocupe, eu te proteger. Eu sou sério. Eu sou uma guria que tendo pra floresta vendada, será que aí foi isso? Eles deixaram velas, as velas se mexer, caraca, assombrugos de assombração na floresta. Não, eu conheço um dos filhos que ele estava com, eles estavam aqui, jogando com o chão. Ah, olha isso! Eu tenho as regras do jogo e eu tenho que... as evidências ficam na minha mochila, meia-noite. Ah, galera, eu não prometo chegar no final, tá? Eu vou jogar um pouquinho, vamos ver. Caraca, é uma guria. Pelo jeito. Peguei a velinha. Veio uma coisa brilhando lá no fundo, o que é isso aqui? Fique na luz. Tá bom, mas eu vi uma coisa brilhando pra cá, ó. Tá. Não sei o que era. Lá, ó. Lá no fundo. Lá no fundo. Tá, eu tô sendo que nem um condenado. Tem uma ponte aqui na frente? Tem uma ponte aqui, hein? Caraca, que jogo é esse? É muito sombrio isso aqui. Isso aqui não tem amor no coração, não. Tá, eu perdi. Ai, caramba. Olha aqui. Ali. Duas, duas luzinhas. Pode ser o demônio que tá me chamando? Ah. Caraca, tem estamina. Tem um ônibus lá na frente. Tem um ônibus, mas tem uma coisa que antes aqui, ó. Uma pedra. Tá, não sei. Não sei o que tem aqui. É uma vela? F. Tá. Transferir. Ah, são velas? E aí? O que tem aqui? Tem um... Mais velas. Ok. Tim. Será que eu tenho que ficar pegando velas? É isso que tem que fazer? Tá. Não sei. Temos dúvidas. Cachorro. Cachorro. Cachorro do inferno. Tá, tem... No final do mapa aqui tem arame farpado. Ok. Ai, caraca. Ai, caraca. Que que é isso? Desculpa aí, galera. Pelo belo. Caraca. Bicho. Tô usando uma máscara? Tá. Brilha. Ai, ai, ai. Ai, ai. Corre, corre. O que é esse? Não sei. Caraca. Jumpscare não, galera. Vocês pera aí pra jogar esse jogo? Por quê? Não entendo. Vai. Eu... Tô ficando sem luz? Você tá acabando minha velhinha, né? Ai, gente... Ai, não, 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 não. Ficar sem luz produz medo. Eu já tô com medo. Ai, ai, que isso? Corre. Ai, caraca. Corre, corre, corre. Por que que eu parei com essa estamina? Corre, corre. Vai, 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 vai. Corre, corre. Corre, corre, corre. Corre. O que? O bicho parou? Caraca, o que que é isso? Quem pede esse jogo pra mim não tem amor no coração. Não é possível. Tem tipo uma fornalha aqui, ó. Tem uma coisa brilhando ali. Vai, 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 vai. Pula, pula. Aí, boa, boa, boa. Pega, pega. Foguinho, foguinho. Tem uma máscara aqui. Máscara do Jason. Peguei. Tá. É pra quando tirar a... Esquecer as ataduras. Às vezes eu esqueço as palavras. Ainda mais quando tô cagado de medo. Ah, lá na frente. Tá, eu tenho que ficar achando itens. Crie quando achar todos. Passa uma hora só. Não tem amor no coração. Isso aqui é inapossível. Onde, onde, onde? Por que que tá dando esse barulho do inferno? Caraca, o Joguinho não faz isso não. O Joguinho não faz isso não, vai. Tá, tô com uma badalada. Uma hora da manhã? Tô chutando que é uma hora da manhã. Tô chutando que é uma hora da manhã. Então são seis horas direto. Sem cortes. Vai, vai, vai. Ai, ai, ai. Caraca. Não, não, não. Eu acho que isso aí é quando ele pula em mim. Vai, 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 vai. Caraca, jogo. Eu não vou viver, né? Não vou tremer esse jogo, mas nem a pau. Onde que brilhou? Onde que brilhou, hein? Tinha brilhado. Pra cá eu tinha visto. O quê? Um coelhinho. Eu estou vindo, coelhinho. Eu não quero que tu venha pra nada. Vai, vai embora. Ai, caraca. Eu estou vindo passos. Vai, cara. Corre. Eu te odeio. Pé de pano. Eu vou às vezes no momento de pegar um martelo e quebrar teus joelhos. Tão rápido que tu é. Caraca, hein. Ai, caramba. Lago nas árvores? Não sei. Ai, caraca. Jogo. Que isso? Jogo faz isso comigo, não. Ai, caraca. Tá bom. Estou aqui respirando mal, galera. Esse tipo de jogo não é pra mim. Não, não é. Não é, não é. Não tem amor no coração esse jogo. Caraca. Ok, vambora, vai. Lá, lá na frente. Tá. Tá, ele está lento. Está lento porque tem problemas mentais. Só pode. Ai, caraca. Ai, caraca. Corre, corre, corre. Eu estou apertando o shift, mas o bicho não corre. Não corre. Caraca, pé de pano, por favor. Por favor. Corre. Corre, pé de pano. Corre, pé de pano. Até eu, que sou gordinho, corrom mais que isso. Vai, 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 vem. Bora, 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 pé de pano. Eu fico nervoso. Eu não entendo porque eles fazem isso com os personagens. Vambora. Eu fico nervoso, ó. Muito nervoso. Tá, eu preciso ter uma casa aqui. Tu tá de sacanagem. Acabou. Ah, não. Vai, 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 vai. Ai, ai. Corre, corre. Ah. Ah. Tá bom. O bicho me arrebenta na porrada. Ok. Caraca. Eu achando que pisado em outro jogo era ruim. Tá, voltei meio que do zero. Não, mas não tá aqui o folheto. Isso pode ser sucesso, então. Tá, eu tenho que achar a casa ou alguma coisa brilhando, certo? Queria que eu fique parado também, não é o caminho. Eu até aceito o jogo. Se eu não estiver na estrada, que eu pudesse correr menos. Mas, puxa, parar de correr. É que sacanagem, né? Não. Esse mapa é muito confuso. Tá, aqui a gente tem a ponte. Ok. Como que não tem nada na ponte? Tinha que ter algo na ponte. Não é possível que não tenha nada na ponte. Ai, caramba. Lá. Lá, 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 lá. Corre, corre. Na verdade, eu deveria estar aqui, ó. Aqui, ó. Vem, vem, vem. Pega, pega aqui. Pega. Pega isso, campeão. Não. Pegar outra, campeão. Vai. Vamos lá. Ali, reto. Já achei a casa. Boa, boa. Tua casa meio começando o jogo à esquerda. Eu tenho certeza que vai dar os mesmos sustos, né? Eu vou me apavorar de novo. Ai, caraca. O que eu falei, caramba? Caraca, jogo. Precisava, né? Não dá pra abrir porta. Não dá pra abrir porta. Não, tô aqui no chão porque eu sou louco. Ai, caraca. Faz isso não. Tá, tinha alguma coisa... Calma, jogo. Eu vi que tinha uma coisa brilhando aqui. Não tinha? Eu vou tomar os mesmos sustos. Não acredito nisso. Bom, acho que os itens... Talvez fiquem no mesmo lugar. Então, né? Eu posso meio que começar... Se eu conseguir, não, morrer do coração. Mapear onde eu já fui. Tá. Eu vi uma coisa brilhando pra cá. Não sei. Não, acho que não. Lá, lá na frente, ó. Acho que lá... Tá, não me assustei. Pelo menos isso. Tá bom. Eu acho que lá na frente é o ônibus. Aqui tem alguma coisa. Tem uma caixa d'água. Caixa d'água é sucesso. Certeza que vai ter um item aqui, né? Poxa. Sério que não? É sério que não? Tá, não vai ter. Aqui não dá... Acho que dá pra pular alguma coisa. Não. Tá. Tá. Tá, é o ônibus, ó. Bom, mas se é o ônibus, a gente sabe que vai ter, pelo menos, uma lanterna. Tá. Calma. Calma. Sem músicas, assim, sombrias. Isso. Ah, eu não gasto fósforo. Boa. Tá. Eu achei difícil de tocar pra cá. Não tenho certeza. Não. Não tem nada. Tá. Quando toca uma sirene, quer dizer que o bicho tá vendo. É isso? Provavelmente. Tô meio que caminhando. É, porque se o bichão vier, eu vou correr muito, né? Teoricamente, deveria ser isso. Tá. Aonde que temos a luzinha? É, não sei. Caraca, jogo. Aqui tem alguma coisa. Aqui é fora. Não. Tu tá de sacanagem comigo? É o bicho parado ali, caminhando na direção dele. Vambora, 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 vambora. Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora, vambora. Ai, droga. Vai, pé de pano. Ele vai te arrebentar. Tá, não. Ele parou. Tem alguns segundos que ele corre. Ele some. Sei lá o que ele faz. Tá. Então tá. Lá, lá na frente. Caraca, tá louco. Opa. Aqui onde tava o coelhinho antes. Tem uma criança chorando lá embaixo. Tá. Será que você tá me contando a história das crianças morrerem queimadas? Mas tem uma criança lá embaixo, né? Não sei exatamente o que o jogo quis me mostrar. Vambora. Tá, tem algo aqui. Nossa, vai. Que barulho é esse? Caramba, para. Tá. E por que parou de mostrar as luzinhas? Né? Pra quê? Pra quê, amor? Pra quê? Para de mostrar. Acabou a minha luz. Eu tô no fósforo. Eu tô no... Ferrou. Luzinha. Cadê? Pisca aí. Pisca aí. Não, não pisca, né? Porque queria piscar. Caraca, jogo. Ah, que sacanagem, hein? Eu não tô nem enxergando nada. Vai, corre. Corre, pé de pano. Cara, pé de pano. Não, sério. Tu merece um tijolinho. No joelhinho direito, vai. No joelhinho direito. Tu merece. Tá. Vai acabar meus fósforos. Ferrou. Ferrou. Desculpa o barulho de alguém chorando. Ai, para com isso, criatura do inferno. Literalmente. Vambora, né? Vambora. Vai. Fornalho aqui, ó. Fornalho. Tinha... Não, já usei, né? Lá, eu vi. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi. Pra cá. Tudo bem. Segue reto. Não, não vai. Por que que ele iria, né? Tem pedras muito grandes na tua frente. Tá, era por aqui. Aqui, aqui, aqui. Pega, pega. Era isso? Acho que era, hein? Tá, então isso aqui ilumina melhor, né? Tá. Ai, caraca. Eu meio que tenho que olhar para o centro do mapa, eu acredito. Esse espaço me seguindo. Ah! Caraca. Ele tava... Ai, droga. Droga, 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 droga. Corre, corre, corre. Caraca, filho do Slenderman, não é possível. Ele vai te arrebentar. Ele tá aqui atrás. Não. Beleza. Tá. Não encontrei o filho do Slenderman. Ah, cemitério. Ok. Aqui tem que ter algo bom. Não é possível. Cemitério não vai ter nada bom. Da onde isso? Tem cavar aqui alguma coisa? Não, não, não faz isso. Então, gênio, né? Caraca, hein? Que estranho. Não tem nada... Pô, cemitério é clássico. Ah, fica dando os mesmos sustinhos, né? Fica dando os mesmos sustinhos. Eu preciso achar um item. Que eu não tenho ideia. Ah, tá. Ok. Ah, uma da manhã. Revelam que um... Tá, uma casa queimou em 1804, a família... Os filhos... Os filhos não estão ficando indicados. Ok, tudo isso eu tô quase morrendo pra uma hora de jogo. São seis horas. Manéia, pau. Que eu vou jogar isso aqui até o fim. Manéia. Que que... Só vamos ver o que tem aqui. Fique longe dela. É uma mulher? Caraca. Galera, vou terminar esse vídeo por aqui. Vocês vão me dar o feedback pelo like ou pelo dislike. Esse jogo não é pra mim, não. Eu vou morrer jogando isso aqui. Não é possível. Eu não gosto de jogo de jumpscares, coisas. Não gosto. Nossa, mas pessoal. Se vocês quiserem, eu posso entrar em jogar mais uma hora. Mas não prometo chegar até o final. Vai depender da visualização do like de vocês. Não gostou? Ficou só feliz com o vídeo? Dá dislike. E a gente já parte pra outra. Certo, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí